À primeira vista, Codó é uma cidade como qualquer outra do interior do Maranhão. Com seus mais de 118 mil habitantes, um centro comercial movimentado, vendedores ambulantes espalhados pelas calçadas e motos por todos os lados. Mas essa é só uma primeira impressão mesmo. O município tem particularidades que só existem aqui, principalmente na religiosidade. A religiosidade em Codó é tão diferente que ao invés de uma, a cidade tem duas padroeiras, Santa Rita e Santa Filomena que são festejadas no mesmo dia, 10 de agosto, e convivem no mesmo espaço, aqui na Igreja da Matriz. E como se fosse pouco, ainda tem um terceiro santo que também é considerado padroeiro da cidade, São Sebastião, que é festejado no dia 20 de janeiro. Mas o fato de ter três padroeiros não é o que mais chama a atenção. Codó é a cidade com o maior número de terreiros de Umbanda por metro quadrado. São mais ou menos 400, segundo dados da Federação de Umbanda daqui. O interessante é que pelos dados do IBGE de 2015, apenas 78 pessoas se declaram espíritas na cidade. A concentração de terreiros é tão grande que em uma só rua, como esta aqui, pode ter até três espaços para as manifestações do Tereco. Sim, porque aqui, filhos, pais e mães de santos são terecozeiros, representantes legítimos do Tereco da Mata Codoense, e não umbandistas, como todo mundo imagina. Quem me dá essas explicações é o pai de santo Pedro de Oxum. Ele, que é descendente de escravos, me recebe em seu terreiro, bem na sala onde faz os trabalhos determinados por seus guias, Chica Baiana e Maria Padilha. Chica Baiana é o guia de croa, ou seja, a dona do espaço. E Maria Padilha, bem, depois a gente fala dela. Codó foi um grande mercado de escravos, e Codó teve vários quilombos. Então, Codó recebeu, na época da escravatura, que foram tragos, vários escravos de vários continentes da África. E aqui, eles começaram a praticar a sua religião. Tão tanto que nós temos um histórico, que é verídico, que, lá para o lado do quilombo, Santo Antônio dos Pretos, que foi onde começou toda essa nossa religião, né, que é o Tereco da Mata Codoense, o tenente Vitorino veio com os policiais para acabar com o Tereco em Codó. Quando chegamos, pai Pedro tinha acabado de fazer um serviço. Seu Antônio veio de Teresina até aqui, em busca de ajuda para a mulher dele, que está com problemas de saúde, segundo ele, causados por entidades espirituais. E ele, que também é adepto da Umbanda, sabe do que está falando, e acredita que a cura só pode ser alcançada assim. Dá para a gente perceber, desconfiar, qual é o problema de saúde, se é problema de médico, se é problema da ciência, a gente conhece. O senhor já veio outras vezes, já sabe o resultado, tem gostado, o resultado que sai, o resultado que o senhor espera? Eu espero em Deus e Nossa Senhora Aparecida, que esse resultado a gente tenha grande, porque eu sou da Umbanda e valorizo a Umbanda. Agora o senhor trouxe a sua mulher para fazer a consulta, né? Ela, de alguma forma, já tinha feito algum outro tipo de consulta de saúde desse tipo e já teve um resultado bom? Sim, várias vezes, eu até porque não pude dar jeito nela, porque nós estamos relanciando nada de casal, corta a corrente, a gente tem que procurar outra pessoa. Ah, como é que é, na hora, o casal corta a corrente? Ou, por exemplo, o senhor não pode fazer trabalho para ela aí? Não posso. E nem ele pode fazer trabalho para a mulher dele, que não garante. Ai, é? Eu não sabia. Ah, tem esse ritual, quer dizer, para obter o resultado bom, tem que observar essas coisinhas assim, assim. A mulher dele não gosta nem de falar sobre isso e se recusa a seguir o que, segundo o marido, é o destino dela. E o trabalho foi feito, porque dentro da sala ainda estão os utensílios usados no serviço. Pai Pedro é falante e vai me explicando a relação dos santos daqui com os da Igreja Católica. Por exemplo, Nossa Senhora da Conceição é Oxum. Santo Antônio, São Pedro e São Francisco também estão por aqui e representam Xangô. No altar central está o Pai Oxalá, que é a representação de Jesus Cristo na Umbanda. Ele é filho de Oxum com Xangô e nasceu de uma família de médios, sendo recebido pelo avô, que já era pai de santo. Quando a gente já nasce com a espiritualidade da gente, a gente passa a estar vendo as coisas, a estar sentindo. Então a gente já carrega uma responsabilidade desde muito cedo. Então a gente não sabe, às vezes, definir o que é. Mas que a gente já nasce com essa espiritualidade, a gente nasce. Também dizendo também que os santos, a Chica Baiana e a Maria Padilha, ela faziam umas gracinhas com sua mãe, né? Pregando peças de vez em quando para deixar ela assustada, né? É, minha mãe costuma dizer que eu nasci de sete meses, né? E eu, quando recém-nascido, ela me botava ou na cama ou na rede, às vezes ia me procurar e não me encontrava. Aí ela disse que muitas vezes ela estava desesperada, chorando, e a dona Chica Baiana às vezes dizia, não, é eu que estou brincando com o seu filho. Escondi ele. Brincadeirinha deixava ela apreensiva, imagina, ela ia morrer. Ela não fica zangada, não? Não, porque minha mãe nasceu e conviveu vendo a espiritualidade, né? Com o pai dela. Os trabalhos que são feitos dentro de um terreiro são determinados pela dona do terreiro. No caso aqui, a Chica Baiana. E nem todos podem ser realizados aqui. Por exemplo, aqui nessa sala, a gente tem aqui a cujuba. Todo mundo conhece que no interior serve até para a gente fazer aquelas cunhas que a gente bota farinha, sabe qual é? Pois é, aqui elas são usadas para trabalhos bem específicos. E por causa disso, elas não podem ser feitas em todos os lugares. Aqui, por exemplo, ela está aqui nessa sala, mas ela não pode ser usada aqui nessa sala. Ela vai ser usada só na sala de Exu. E outra curiosidade, é essa verde aqui que vai ser sempre usada. Essa aqui já passou do ponto, ela não pode mais ser usada. Então, todos os trabalhos que o pai de Santo Pedro realizar é com essa cujuba aqui. E a gente vai ver agora onde é que esse trabalho é realizado. Para entrar nos domínios de Maria Padilha, a negra voluntariosa que incorpora o Exu e fica com a parte mais pesada dos trabalhos, precisamos ir até o fundo do quintal. É aqui, nesse salão menor, todo decorado em tons de vermelho, que se usa aquelas cujubas que a gente viu ainda há pouco. Aqui só entra quem Maria Padilha permite. E em noite de festa, ela é literalmente a dona da casa. Mas é bom lembrar que aqui só se faz o que Chica Baiana permite. Ela é a dona do terreiro. Pai Pedro diz que a energia de um espaço para o outro é diferente, completamente diferente. E quando eu pergunto se como se acredita, os trabalhos pedidos para Exu são sempre para prejudicar alguém, ele me explica direitinho como a coisa funciona. É, a energia aqui é uma energia diferente, uma energia com mais força que a gente sente, né? É uma energia altamente, vamos dizer, ardente. É porque, como eu lhe digo, às vezes é aquela entidade que não se trabalha de graça, de maneira alguma, e se faz o que se pede. Agora você me deixou confuso, por exemplo, Exu é amor, Exu é caridade, Exu é coisas boas. Mas, então, quando a gente pensa lá fora, assim, tipo, quando eu vou buscar Exu, quando eu vou buscar trabalho de Exu, eu vou buscar o trabalho sempre para prejudicar alguém, isso não é uma coisa verídica? Não, não é uma coisa verídica. Porque você pode chegar na minha casa e pedir o mal para alguém. Mas, da mesma forma que você pede o mal para alguém, assim como o Exu pode fazer esse mal, ele mesmo pode desmanchar esse mal e fazer o bem. Uma última curiosidade, Maria Padilha, Chica Baiana, elas se dão bem? Porque são entidades de linhagens diferentes, são entidades diferentes. Tem as particularidades delas, mas, no fundo, terminam se entendendo. Mas, como me disseram que toda essa fama de Codó, como terra de Terecô, começou, na verdade, foi em Santo Antônio dos Pretos, fiquei curiosa e resolvi até lá. Distante mais ou menos uns 30 quilômetros da cidade, uma estrada sofrível que nem lembra uma MA, um povoado com 196 famílias, mas que só 29 delas moram na sede, é o lugar onde parece que o tempo parou e que ainda guarda todas as características das áreas quilombolas. Foi exatamente aqui nesse local, que antes era uma mata fechada, que começaram os trabalhos de um banda de Codó. É que os terecozeiros precisavam de um local escondido para tocar os tambores. E esse aqui, bem no meio da mata, era o local perfeito para isso. Mas antes era tudo diferente, claro, só esse terreiro é mais ou menos igual ao que era, porque era aqui, nesse espaço, bem aqui mesmo, que eles aproveitavam para tocar o tambor. Ali atrás, agora, a gente já pode ver um quartinho que foi feito em homenagem a Maria Piauí, que foi a precursora de todo esse trabalho. E logo aqui, bem do lado, na mesma área, é claro, já tem uma outra tenda, a tenda de Santa Bárbara do Glorioso Santo Antônio, que é onde os adeptos da Umbanda agora podem realizar seu trabalho com mais comodidade e bem mais confortável. Sentada na porta do terreiro, encontro Dona Suzete, a mãe pequena daqui. Ela não gosta muito de entrevistas, mas eu puxo conversa e ela acaba me dizendo que a vida aqui sempre foi assim. Os ensinamentos vão sendo passados de pai para filho, o que garante a continuidade da tradição, e até canta uma musiquinha que ilustra bem as dificuldades que eles já enfrentaram por conta do preconceito. E me relembra a história de um certo delegado que quis acabar com a festa na base do cipó de tamarindo, e o santo mesmo resolveu a situação que o pai Pedro me contou lá atrás, lembra? René de Vitorino, é um muito maligno que acabar com o terecô, o cipó de tamarindo. O pai de santo desse terreiro é seu Francisco Viana, mais conhecido como pai Orlando. Nós nascemos e criamos aqui, e até hoje estamos aqui, e toda a vida sempre. O senhor acha que tem alguma possibilidade de algum tempo o Santo Antônio dos Pretos mudar essa tradição, quer dizer, de ser um povoado da Umbanda, do Terecô, ele passar, ele passar, viver de outro jeito, você imagina isso? Não, aqui para nós, aqui é o que se chama praticamente o território da Umbanda mesmo, aqui é só Umbanda, não tem. Muitas vezes os evangelhos querem mudar, mas não tem como, porque nós já nascemos e se criamos dentro da gema mesmo. De volta a Codó, não tem como não se impressionar com o secretismo religioso da cidade. No mesmo espaço, podem conviver quase sem problemas, uma igreja católica, um terreiro de Umbanda e uma igreja evangélica. E um não reclama das manifestações do outro. Mas não tem como falar em Codó sem falar do seu filho mais ilustre, o Wilson Nonato de Sousa. Talvez falando assim, ninguém consiga entender muito bem, mas se eu disser mestre Bita do Barão, aí não tem que não entenda. Ele é com certeza uma das personalidades mais conhecidas da Umbanda no país. Líder absoluto da tenda espírita de Umbanda Rainha Emanjá, que ocupa um quarteirão inteiro nesta rua. Ao contrário do que se possa imaginar, ele é uma pessoa simpática, que nos recebe disposto a mostrar quase tudo em seu reino. Vaidoso como ele só, já aparece todo enfeitado, de roupa vermelha e cheio de joias. Sempre sorrindo, vai me mostrando cada imagem que faz parte do Salão Menor do Terreiro e me mostra também um chocalho, que é uma espécie de amuleto e que está sempre com ele. Me diz que atribui todo o seu sucesso à honestidade com que desenvolve seu trabalho. Eu respeito muito a nossa religião, daquilo que nós cultuamos. Eu sou devoto dessas imagens. Eu chego aqui, às vezes, levanto de noite, me proteja, me proteja. Estou sabendo que é de gesso, tudo direitinho. Mas a concentração é no grande... O senhor sabe que é a imagem, mas ela representa o que o senhor sente pelo seu... Isso! Você é grande, não estou lhe dizendo. Você ajuda. Tem que ajudar meus entrevistados, né? Se bem que o senhor não precisa de ajuda, mas tudo bem. Preciso de você e de tudo. A gente diz também... Quer dizer, a gente não. Todo mundo diz que parte da sua fama veio do trabalho que o senhor desenvolve, principalmente para políticos, ajudando gente importante, ajudando gente assim. É isso mesmo? Não sei. Eu só sei dizer que político aqui tem dia que está... Outro dia eu fui para Brasília, e lá em Brasília os senadores fizeram um jantar para mim. Fiquei besta de tanto luxo, tanta coisa de riqueza. Meu Deus, será que eu mereço isso? Eu como eu trato. Quando chego na minha casa, eu gosto de tratar bem. Então, qualquer coisa, a gente passa aqui na minha casa, e quando eu chego lá, eu estou me recebendo muito bem. Não, mas luxo e riqueza o senhor não estranha, não, né? Porque aqui a coisa não é tão simples assim. Você já viu minhas salas de jantar, essas coisas? Olha, eu não vi sua sala de jantar, mas aquilo que eu estou vendo por aqui, eu estou achando que isso aqui não é tão simplesinho assim, para o senhor andar se impressionando com essas coisas lá fora, não. É, mas eu vou devagar, mandou, que o santo é de barro. Nós nos divertimos muito durante a entrevista. Ele sabe o que falar para garantir a atenção de quem está à volta e é consciente da importância de sua imagem para a divulgação do terecô de Codó. Talvez por isso mesmo se mostre cauteloso quando o assunto é a sua sucessão no terreiro. Quase escolhendo as palavras, ele diz que a preparação do sucessor já começou. É tão difícil até se preparar, porque a gente vê a cara, mas não vê o coração. Então, a Umbanda, ela precisa de muito respeito, de muita fé, pisar firme, mesma. Então, não sei, eu estou preparando uma pessoa que não sei o que, Deus é que sabe. Eu gostaria que ela seguisse os conselhos do velho. Olhando em volta, pode até se pensar que este poderia ser um cenário de qualquer igreja. E símbolos do Natal, a maior festa do cristianismo, estão todos por aqui. Bem ao lado de espaços mais reservados, como a Sala dos Cristais. Mas o mestre tem mais a mostrar. E nos leva para o salão maior, que já está pronto para a festa que vai começar daqui a pouco. Aqui, a gente continua conversando. Ele pede para eu sentar em uma cadeira ao lado da sua. Quando percebe que fico meio receosa, ele ri. Me diz para eu ficar tranquila. Com esse formato diferenciado, a cadeira representa o poder do lugar. Mestre, com os políticos, como é que é a sua relação? O que o senhor acha hoje da política, por exemplo? O que eu acho da política é que, sinceramente, é um absurdo o que se vê. Que não dá nem mesmo para acreditar. Se for a pessoa, a gente contar em peso. Porque é um absurdo. Mas é a noite que o terreiro se ilumina e mostra toda a beleza do culto afro. Pais, mães e filhos de santo em trajes de gala entram para a festa acompanhados dos seus guias de cabeça. O mestre Bita do Barão vem à frente acompanhando o cortejo e conduzindo todos para o centro do salão. Mostrando suas danças e rituais que pinotizam quem acompanha a festa. Um dos momentos mais bonitos do espetáculo é esse. Quando os novos pais e mães de santo começam a dançar em volta do barracão. Tanto saudando o mestre Bita do Barão, quanto os seus guias. Na verdade, eles estão comemorando um ano de feitura. E essa dança agora aqui, confirma os votos que eles fizeram no ano passado. É por isso que tem tanto bolo. É um aniversário mesmo e os guias gostam da reverência dos seus filhos. Cada um monta seu espaço do seu jeito. Afinal, cada santo tem suas particularidades. Até na hora de dançar. O mestre também continua dançando. Mas de vez em quando fica só observando o movimento no terreiro. Afinal, já são quase 100 anos de vida. A idade dele é uma questão controversa. Porque quando ele diz que tem 106 anos, na verdade, ele está se referindo à idade do seu guia espiritual, o Barão de Guaré. A idade cronológica dele mesmo é 84 anos. Mas como hoje os dois se confundem... Vamos ficar com a festa mesmo. Quem entende um pouquinho de Terequo consegue distinguir cada entidade incorporada por aqui. Devo confessar que ainda não me arrisco a fazer esse reconhecimento. Janaína, a filha de Bita do Barão, comanda o espetáculo junto com o pai. Ela é a pessoa que está sendo preparada para garantir a continuidade da tradição. E apesar de saber da responsabilidade que vai ter que assumir, se diz pronta para a tarefa. Preparada, eu não sei se é a palavra correta. Porque cada dia a gente aprende mais e mais. Principalmente com o meu pai, que é um homem com a idade que ele tem. E a gente sempre quer saber mais, né? Mas eu posso dizer que um pouquinho eu sei. E assim, aprendi com o meu pai. Ele, pela idade que ele tem, eu sou uma criança, mas sei um pouquinho, sim, dos rituais, do que é o Terequo, a Umbanda, como se procede, como que deve ser. Apesar dessa preparação toda, esse, vamos dizer, é uma responsabilidade muito grande que você está herdando, né? Seu pai tem um nome já, sim, que é referência no Terequo, na Umbanda, e todo mundo já respeita. Você não tem um pouquinho de medo dessa responsabilidade toda que está passando para você, Ginária? Não, medo não. Essa palavra não existe no meu dicionário. Que bom! Não, medo não. Medo só dos cartigos de Deus, né? Eu posso dizer, sim, cautela. Que muitas coisas que a gente vai fazer, tem que saber fazer, porque pode, às vezes, se precipitar, meter os pés pelas mãos, não fazer direito, ser castigado. Mas, assim, é por isso que eu digo, que todo dia eu aprendo, cada dia mais, principalmente com as pessoas mais velhas, e, principalmente, o meu pai, porque é a pessoa que eu tenho, que me ajuda e que me ensina e que é a minha referência. Então, assim, eu posso dizer que medo não. Eu posso ter cuidado para que não tropece, porque a gente, o ser humano, é cheio de falhas, né? Então, posso falhar também, mas é isso que eu sempre procuro ter, cuidado no que eu vou fazer para não me precipitar. Mas em uma noite como essa, de início do festejo de Santa Bárbara, não são só os sons dos tambores daqui que enchem a noite de Codó. São quase quatro horas da manhã e o Terecô continua correndo solto. Já estamos em outro terreiro, mas o ritual é quase o mesmo. A diferença é que aqui não tem festa de aniversário, nem vai se cantar parabéns. Os pais, mães e filhos de santos estão de branco, porque isso marca o início das festas de Santa Bárbara. E essa festa que começou hoje deve rolar por mais uns três dias. Aqui é o terreiro de Pai Domingueiro. Espaço é menor, mas o entusiasmo não. Pais, mães e filhos de santos também reverenciam Santa Bárbara. E na hora de conversar com o Pai do Santo, eu já começo cometendo uma gafe. Mestre Domingueiro, o que representa o festejo de Santa Bárbara para o Terecô? Olha, o dono daí, o dono desse patrimônio aqui, é Mestre Domingueiro. Agora, nesse momento, vocês estão falando com a entidade dele. A entidade dele. Por nome, Maria Moça Lubrina de Jesus. Maria Moça Lumina de Jesus. Lubrina de Jesus. Maria Moça, participar do festejo de Santa Bárbara, assim, aqui em Codó, o que é isso? O que representa para a senhora? Representa muito. Porque, primeiramente, representa a luz. Segundo, representa as graças, a misericórdia, a potência, a resistência e o efeito de trabalho. Isso leva a crer que o mundo tem isso com a gente. Enxerga todos. Por que não dizer que enxerga Maria Moça Lubrina de Jesus e o Mestre Domingueiro aqui, nesse setor? Pai Domingueiro é um dos pais de santo mais antigos daqui. E acompanhou toda a evolução do Terecô em Codó até chegar a um momento como esse, em que todos os terreiros podem festejar livremente, tocar seus tambores, com a certeza de que não terão que se esconder da polícia, nem ter medo de se pó de tamarindo. Sob as bênçãos de Santa Bárbara, a deusa dos raios, ventos e tempestades, ou simplesmente Ansan, a patrona do Terecô, o culto afro-religioso apresenta um embaranhado complexo para a interpretação de quem assiste. E essa interpretação é mesmo muito pessoal. Pode ser vista na polarização do bem contra o mal. Mas aí, é bom lembrar o que disse o pai Pedro de Oxum. O santo dá o que a pessoa pede. É também muito fácil associar toda essa simbologia ao imaginário popular que acredita serem os terreiros de Terecô, território livre de Exu, onde o capeta manda e desmanda. Mas também pode não ser bem assim. Kodó não é simplesmente a capital da Umbanda e da magia negra. A cidade pode ser vista como espaço mais sincrético, onde cada religião tem o seu lugar. Só que uma avançou mais que as outras, mas todas mantêm a liberdade de se expressar como bem quiser. Enquanto isso, Santa Bárbara ordena que os tambores rufem mais acelerados. E como diria Mestre Bita do Barão, segredos são segredos, não devem ser revelados. E Kodó tem seis segredos. Aplausos 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 Obrigado.